Enquanto uns trabalham e querem melhorar de vida e que fazem concurso, tem os pilantras que agem e sempre querem dar uma desperto. É o caso de um camarada aí que foi preso por golpes em matinhos. Acompanhe. Câmeras de segurança flagraram vários momentos em que o criminoso foi até estabelecimentos comerciais aplicar golpes. Em uma loja de materiais de construção, o suspeito entra e vai até o caixa, onde diz ter perdido um cartão de crédito no local. Sem dizer seu nome, ele pega alguns cartões que estão nos achados e perdidos do local. Esses mesmos cartões seriam utilizados por ele em outros golpes. Na data de ontem, nós fomos informados no nosso grupo da comercial de Matinhos, um grupo da WhatsApp, pelo qual os comerciantes informaram que o suspeito, o indivíduo, estaria cometendo uns delitos ali. Foram divulgadas as imagens, as características dos indivíduos e disponibilizado ali para a equipe estar ciente. Já nessa outra imagem, é possível ver o suspeito acompanhado de um comparsa. Eles utilizam cartões roubados para aplicar o golpe. Ao chegar no caixa, ele pede um outro item e pega a máquina de pagamento para fingir que fez a transferência. Quando, na verdade, ele apenas imprimiu o comprovante da compra anterior, feita por um outro cliente. No momento que ele ia passar no caixa para efetuar o pagamento, ele inseria o cartão na máquina para fazer o pagamento. E, enquanto, nesse intertício, enquanto ele ia pegar, ele pegava a máquina para digitar a senha e ele fazia o pedido de mais alguma outra mercadoria. A vítima, então, se virava para pegar essa determinada mercadoria. Ele, em vez dele digitar a senha, segundo o relato dos comerciantes, ele fazia a reimpressão de uma venda que já havia sido feita. O pau não era dele. De acordo com as primeiras informações que foram repassadas para as equipes da patrulha comercial aqui na cidade de Matinhos, o golpe acontecia no momento do suposto pagamento por parte do golpista. Ainda de acordo com essas informações, dão conta que, nos últimos dias, diversos comércios foram alvos deste mesmo criminoso aqui no município. Diversas pessoas entraram em contato com a polícia militar, repassando, inclusive, algumas imagens que mostravam em detalhes como o golpista agia. Essas informações chegaram para a polícia militar através do grupo da patrulha comercial. São comerciantes que, ao perceberem que foram lesados, repassaram as características do suspeito. Tais informações foram fundamentais para que a PM conseguisse localizá-lo em Matinhos. Por meio de um comerciante que informou que tinha visto no balneário Inajá, a equipe de prontidão já deu início ao patrulhamento nessa região e obteve êxito de encontrar o indivíduo com as mesmas características. Após a prisão do homem, outros comerciantes procuraram a polícia para relatar também terem sido vítimas. Há suspeita que este mesmo homem estivesse aplicando o golpe desde o começo do mês em diversas regiões de Matinhos. A política do batalhão de aproximação veio por meio desse grupo e isso tem tido um resultado muito positivo, pois as informações começam como são instantâneas. Você consegue obter o êxito de abordar, de se informar a respeito desses delitos que estão acontecendo no litoral. Após essa abordagem, a busca pessoal e diante dos fatos, ele foi conduzido à delegacia da Polícia Civil de Matinhos para as providências cabíveis. E como é que esses caras chegam nesses golpes? Fácil. Não trabalham, não fazem porcaria nenhuma da vida, a não ser roubar, aplicar golpes, fazer... Nasceram para o mal, parece. Não acredito que eles tenham um pensamento de querer trabalhar. É sempre querendo ganhar vantagem em cima de alguém. Mas uma hora cai, a casa cai e não adianta. E você veja o quanto é importante os grupos de WhatsApp, minha gente. Isso na vizinhança, no comércio civil. O comércio ali, percebeu, já passou para o grupo onde está a Polícia Militar e deu no que deu. Parabéns. Aliás, ah, pois é, eu não. Você falou que ia depois, então eu fiquei quieto, né? Muito bem. Eu quero dizer o seguinte. Importante que você continue fazendo o mesmo aqui em Paranaguá. Forme grupos de WhatsApp no teu bairro, na tua rua. Fica mais fácil. E eu pedi para a Débora aí para a gente dar uma divulgada maior, porque mudou o WhatsApp da Polícia Militar de Paranaguá. Então a gente tem que fazer essa divulgação para que você tenha aí o número da Polícia Militar também do WhatsApp. Que não é para você ligar. Você manda imagem, manda foto, manda mensagem. E ele se viu, a polícia viu lá no grupo e já agiu e o Pilantrinha quebrou a cara. Muito bem.